Fala galera! Beleza? Como que vocês estão? 100%? Fazendo patrulhamento aqui da estrada, deixa eu dar uma saída d'água aí Essa ponte que tem que refazer ela, já tá meio baixo Aí a gente tem uma drenada aqui nessa beirada Um barrão que vem aí Aí fiz um dreno aqui pra cima também Pra dar uma melhorada na estrada E bora que bora né galera Vindo esse aqui ó Aqui é o câmbra-bola Vindo esse aqui também ó Aí ó Tá lá embaixo Ele já tá patrulhado Ele já tá socando com o rolo aí pra cima E agora é só acelerar né galera Tamo junto a nós aí Um abraço Siga, compartilha, deixa o bague aí galera Tamo junto a nós Tchau